Bom, então agora para a gente falar de oxidação de aminoácidos, lembrando que oxidação de aminoácidos, você vai ver que a gente vai utilizar para produzir energia a partir dos aminoácidos, e a gente acaba convertendo um aminoácido, é esse daqui, vamos ver onde está o meu dedo, é esse daqui, o aminoácido em um alfacetoácido, é esse o cerne da oxidação, é essa a conversão. Esse alfacetoácido, só para a gente lembrar, para onde ele pode ir, o que ele pode ser? Esse alfacetoácido pode ser um piruvato, pode ser um intermediário do ciclo de Krebs, ou ele pode ser uma molécula, o pacamento não abre, alguma molécula que dê origem a acetil-CoA. Lembrando que se ele gera, se o aminoácido é convertido em um alfacetoácido, piruvato intermediário do ciclo de Krebs, ele vai ser chamado de glicogênico, significa que ele pode dar origem à glicose, ele pode sofrer o processo de gliconeogênese, já se ele gera acetil-CoA, é esse chamado de cetogênico, porque ele pode dar origem a corpos cetônicos. E para a gente produzir energia a partir desses caras, acetil-CoA vai no ciclo de Krebs, intermediário vai terminar lá o ciclo de Krebs, piruvato vai ser convertido em acetil-CoA e ir para o ciclo de Krebs. O que é importante aqui para a gente? Essas coisas da produção energética, lembrando que a gente já falou, o que é importante para a gente? Vamos observar aqui, o que é oxidar um aminoácido? Se a gente fizesse uma oxidação direta, digamos assim, que o nome, fizer assim, uma reação direta, para pegar o aminoácido e transformar em um alfacetoácido, a gente vai chamar esse processo de desaminação direta. Olha o nome, desaminação direta. O que é desaminar? É tirar um grupo amina, é tirar isso daqui. Se a gente comparar o aminoácido com o alfacetoácido, a principal diferença está aqui, no carbono alfa do aminoácido você tem um grupo aminoidrogênio, aqui no alfacetoácido a gente vai ter uma carbonila. A gente não vai entrar muito na reação química, mas eu fazendo esse processo aqui, uma desaminação direta, o que acaba acontecendo é que eu acabo formando colocar os dois ionizado e não ionizado, a gente acaba formando aqui NH4 mais é amônio e NH3 é amônia. Vamos falar de amônia, que é o nome mais comum, eu acabo formando amônia. Beleza. Qual que é o problema disso? Amônia, isso daqui é extremamente tóxico para o meu organismo. Ou seja, se eu bater o olho aqui direto, se a gente só tivesse essa informação para oxidar o aminoácido, que é tirar a energia do aminoácido, vai ser convertido em privato, energia de crédito, oxetil-4. Beleza. Eu preciso fazer essa desaminação direta e eu produzo amônia, que é extremamente tóxico. Extremamente tóxico no sentido aqui, só para deixar claro, se a gente tiver concentrações um pouquinho aumentadas de amônia, você pode entrar em coma. Não é assim tóxico, tóxico ok, não, é tóxico morte. Então, se vocês olharem para cá e só tiverem essa informação, é comum a gente pensar, se eu oxidar o aminoácido, eu morro. Porque eu vou produzir amônia, amônia é tóxico, eu morro. Beleza. Nosso organismo, nossos músculos principalmente, eles fazem oxidação de aminoácido 24 horas por dia, 7 dias por semana, toda hora. Eles estão sempre oxidando aminoácido. A gente morre por causa disso? Não. A gente não morre por causa dessa oxidação em músculo. Você vai falar, pô, mas como assim? Ele não está produzindo amônia? Não diretamente. Porque o que acontece? Isso daqui a gente vai precisar fazer para ter a produção de energia a partir do aminoácido, mas o nosso organismo, as células periféricas, principalmente em músculo, vamos pensar em músculo, que é o tecido que vai mais fazer oxidação de aminoácido normalmente para a gente, 24 horas por dia está fazendo. O músculo, ele tem uma forma de lidar com isso daqui. Não só o músculo, os outros tecidos também. Qual é essa forma? A gente faz uma reação que é chamada de reação de transaminação. Que eu vou pausar esse vídeo agora. E no próximo vídeo a gente vai falar dessa reação de transaminação.